E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise, meus amigos, dando continuidade aí aos nossos vídeos de builds do canal. A gente tá fazendo alguns vídeos aí, trazendo uma progressão de builds, né, assim que você encontra todos os monstros do jogo, então a primeira build que você já pode fazer ali no endgame, e também builds mais atualizados até o update 2.0, então vou trazer pra vocês algumas opções aí, já vai ajudar muito. Quem está no progresso ainda, finalizando o game, também quem já começou a se preparar, né, com o update atual, e já está se preparando também para o update 3.0. Eu espero que vocês gostem, beleza? Lembra aí que as nossas lives rolam na Twitch, é só seguir lá LepsTV, tem os meus outros canais do YouTube também, o link está na descrição, bem como o nosso Discord. Se você quiser apoiar esse conteúdo, considere se tornar um membro aqui, ou você pode também se tornar um sub lá no Twitch, é uma forma de você estar ajudando, se você está gostando aqui do conteúdo do canal, beleza? Dito isso então, bora pro vídeo! Pois bem meus amigos, começando então com a primeira build, você pode fazer essa build aqui, já no início do endgame, ou seja, você já encontrou ali o Rajang, já encontrou o Baryot, Ratalos, a Scalda, que é essa peça aí também, eu já mostrei em outro vídeo como vocês pegam logo no início do rank elevado, tá? E lembro ainda que a nossa série de Monster Hunter Rise, eu dei um foco maior na Longsword, que eu utilizei a série mesmo para masterizar e melhorar também com a arma aqui no Monster Hunter Rise. Então, lá tem uma progressão de builds bem legal, você pode acompanhar pela série também. E agora já no endgame, a gente começa então, passando aqui pelos equipamentos, todos eles você consegue pegar facilmente aí, ali no finalzinho do game, tá? Então, vamos utilizar a arma do Nargarkuga, capacete Skull, Visage, peitoral do Baryot, as luvas, né? Do Ratalos, Scalda, Elétria, é importantíssimo, eu já comentei com vocês, pegar logo no início do rank elevado, as pernas, né? Do Rajang, para reforço crítico, e o amuleto, um amuleto bem básico, como eu vou mostrar para vocês agora, ok? Pois bem, com essa build a gente está com 233 de ataque, dá para aumentar um pouquinho mais, se você tirar lá de afinidade, né, o aumento da arma e colocar em ataque, a afinidade aqui está em 56%, mais 50% que vem da exploração de fraqueza, a gente chega aos 100% de afinidade, a defesa não importa muito aqui, que pode ser que algumas builds ainda não tenham colocado todas as partes da armadura no máximo, né? Fazendo ali o aumento no ferreiro, beleza? Aqui, a Switch Skills, que eu estou utilizando, isso aí vai ficar muito ao critério de cada um de vocês, o gameplay, a gente vai abordar isso melhor também em outros vídeos. Então, nessa primeira build a gente consegue já um nível 5 de ataque, exploração de fraqueza nível 3, bainha rápida nível 3, refeição grátis nível 3, critical boost, né, que é o reforço crítico nível 2, as demais skills, elas vêm aí ou do 7 ou do amuleto, não são o foco, tá? Nosso foco aqui vai até o reforço crítico, então, para uma build inicial já dá dano pra caramba, beleza? Então, basicamente, reforço de ataque nos garante aí 6% a mais de ataque e 8% a mais de bônus. Weakness Exploit, né, que é a exploração de fraqueza nível 3, vai nos garantir aí 50% de afinidade a mais quando você acertar um ponto fraco do monstro, tá? Afinidade, conforme a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, é a probabilidade que você tem de causar dano crítico no monstro. Então, isso é muito importante, ter a sua afinidade o mais próximo ali do 100%. Como vocês viram, a nossa afinidade base está 56% mais 50% aqui de quando você acerta um ponto fraco do monstro que vai vir da exploração de fraqueza, a gente vai conseguir o dano crítico, ok? Então, importante pra caramba. A bainha rápida, como vocês já devem ter notado, até aí na série do canal, tá muito interessante. Depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso, mas ela vai ajudar muito que você consiga, né, utilizar o Espiritual Slash, que é aquele counter que você embanha a arma e dá um ataque logo em seguida no momento que o monstro vai te acertar. Então, isso ajuda demais porque você vai conseguir embanhar ela de forma muito rápida e se preparar pro contra-ataque, tá? Como a Long Sword é uma arma de contra-ataque, no caso, a bainha rápida está sendo essencial pra quem tá jogando de Long Sword. E aqui, né, a velocidade com que você vai afiar a sua arma é uma skill de bônus, né, porque vai sobrar alguns slots nível 1. Dessa forma, a gente preenche com alguma skill que seja aí da preferência, tá? Eu tô colocando aqui essa skill porque pra mim é muito prático. Rapidinho você afia só uma vez e pronto. Já voltou a afiação pro branco, consegue bater no monstro ali com a afiação branca, que tira mais dano também. E por enquanto, nessa build, como é uma build inicial, a gente conseguiu só dois níveis aqui de reforço crítico. Então, quando você acertar o dano crítico, você vai ter um aumento de 35%, tá? Quando você não tem reforço crítico, o aumento é de 25%. Com o reforço crítico, nível 1 vai pra 30%, nível 2 vai pra 35%. Agora, passando rapidamente pelos adornos que você vai precisar nessa build, tá? Então, aqui na espada, eu coloquei uma joia de bainha rápida, duas joias de ataque no capacete, coloquei mais uma joia de ataque e a joia também pra velocidade de afiação. Mais uma joia de bainha rápida. Na cintura não temos nenhuma joia, porque já tem dois níveis de exploração de fraqueza. E, por fim, eu coloquei mais uma joia de afiação rápida e, se eu não me engano, acho que uma joia de refeição grátis, tá? Mas isso aqui fica muito a seu critério. E pode colocar também sem recuo. Quando você jogar multiplayer, os golpes de seus amigos não te interrompem, tá bom? Basicamente, é isso aí na parte de adornos. Agora, vamos pra próxima build. Se você conseguir pegar aí um talismã similar a esse, que já tenha dois níveis de bainha rápida e mais dois slots nível 2, já dá pra gente dar uma melhorada boa na build. Vou mostrar pra vocês agora. Mantendo, então, a mesma arma. Basicamente, 46% de afinidade. A gente fica com uma afinidade base, agora, de 51%, ok? Trocamos aqui o capacete e o peitoral. Então, o capacete do barrote, peitoral, remobra. E mantemos agora reforço de ataque no nível 5. Já deu pra colocar agora o reforço crítico no máximo. Exploração de fraqueza nível 3. Bainha rápida 3. Dá pra colocar a velocidade e afiação também nível 3. Ainda sobra dois slots nível 2, que você pode colocar aí, por exemplo, se você quiser, né? Refeição grátis, ou então resistência a stun, né? Resistência a tordoamento, defesa, enfim, fica mais o seu critério esses slots nível 1 que sobra. Mas já dá pra fazer uma melhoria boa, né? Com um talismã desse, de bainha rápida nível 2. Lembrando que existe também alguns talismãs aí de dois níveis de exploração de fraqueza e mais dois slots nível 2. Só que é muito raro também de encontrar. Mas esse de bainha rápida é um pouquinho mais fácil. Já ajuda demais em outras builds também, de outras armas que se beneficiam. Outra arma que ganhou bastante stack aqui no update 2.0 foi a Longsword do Chamilius. Ela tá no meio termo aí, entre a do Nargacuga e também a do Tigrex, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Então basicamente a gente já vai precisar de equipamentos do Teostra. Você vai precisar chegar aí no rank de Caçador 40. Colocamos aqui o peitoral Vaik, os braços do Bariote, cintura do Anjaná, as botas de Hunter e estou utilizando aquele amuleto lindo, né? de bainha rápida nível 2 e dois slots nível 2, ok? A nossa afinidade base é de 35% mais 50% da exploração de fraqueza vai ficar na casa de 85%. Se vocês derem uma olhada, ela tem uma afiação branca muito pequena que a gente precisa, né? Colocar artesanato para conseguir essa afiação branca, beleza? À medida que o jogo evoluir, muito provavelmente a gente vai ter mais espaço na build para colocar mais artesanato e melhorar essa afiação branca. No momento a gente vai fazer uma correção, vocês vão ver aqui pelas skills ativas, olha só. Ataque, reforço de ataque nível 4, olho crítico nível 4, coloquei resistência e atordoamento nível 3, mas fica a seu critério, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Exploração de fraqueza nível 3, e aqui, ó, o segredinho, Protective Polish, né? Que é o polimento protetor, para a gente conseguir manter essa afiação branca, aquela barrinha pequena de afiação branca ali por mais tempo, para valer a pena esse dano da arma, beleza? A bainha rápida nível 3, e também a afiação rápida nível 3, reforço crítico nível 2, ainda tem o máximo might ali, nível 2 também, e um nível de artesanato, que é o Handcraft, para conseguir aquela afiação branca. Então, aqui, com as skills ativas, o ataque nível 4 dá mais 5% de ataque, bônus de 7, olho crítico nível 4 nos dá 20% de afinidade, fica a seu critério se você vai usar resistência e atordoamento, defesa, refeição grátis, essas skills de nível 1 tem várias opções, fica muito a critério de cada um, Protective Polish vai nos garantir aí 90 segundos, né? Quando você afiar a arma, 90 segundos você pode bater à vontade, que não vai gastar afiação, então a gente vai conseguir manter aquela afiação branca, um tempinho, e vai valer a pena esse dano da arma, beleza? E aí o Speed Sharpening, para a gente sempre estar utilizando rapidinho também, e se beneficiar do Protective Polish, beleza? Então, afiou ali rapidinho, Protective Polish está ativo, 90 segundos batendo gratuitamente. Conseguimos aqui, né? Devido a build pedir Handcraft, pelo menos um nível de Handcraft, acaba que o Critical Boost, né? O reforço crítico fica no nível 2, mas o dano da build ainda assim é bacana, tá bom? Recomendo que vocês experimentem, estiverem brincando aí com a Long Sword. Pra fechar o nosso vídeo, ela que está ganhando um destaque muito bom, agora no update 2.0, né? Que é a Long Sword, Toti Grex, dá um dano bem legal, mesmo quando chega ali no verde, ela ainda continua batendo forte, na minha opinião. Ok? Então ela tem uma base de ataque 230, porém ela tem ali a afinidade negativa, que é o ponto mais fraco da arma, mas ainda assim, mesmo com a afinidade negativa, ela ainda garante um dano muito bom. Então vamos utilizar aí capacete Kaiser, peitoral bariote, mudamos aqui, né? As luvas do Lagombe, cinturão do Janá, ingote e grieves, mantendo ali o mesmo talismã, que é o que a gente já vem utilizando. A nossa afinidade vai ficar próximo dos 80%, né? Eu não lembro se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei o aumento na arma. Vamos dar uma olhadinha. A Finite Boost já está com um aumento de afinidade. Tá? Então, voltando aqui, estamos com uma afinidade base 28%, mais 50% de exploração de fraqueza, vai ficar próximo ali dos 80%, né? 78% de afinidade. Ataque 257. Questão de adornos, é bom dar uma olhadinha, porque muda um pouco, tá? Então vai precisar aqui, ó, desse peitoral vai, que por quê? Porque a gente precisa de uma joia de nível 3, que é o Handcraft, tá vendo? Então, o peitoral aqui vai caber essa joia. E basicamente, vamos precisar também das joias de polimento protetor, três delas. Então, veio uma aqui na perna, e duas veio aqui no nosso talismã, para chegar a três níveis de polimento protetor. E as skills, olho crítico no talo, para garantir o máximo de afinidade possível. Ataque no nível 6, exploração de fraqueza nível 3, bainha rápida 3, coloquei aqui resistência e atordoamento, mas você pode colocar reforço de defesa, refissão grátis, fica a seu critério. Coloquei também afiação rápida nível 3, um nível aqui de reforço crítico, e máximo might, que aumenta já um pouquinho também a afinidade, tá? Então, ataque e boost no nível 6, ele já garante mais 8%, e um bônus de 9, ok? O olho crítico no nível 7, nos dá aí 40% de afinidade, essencial, já que a arma tem afinidade negativa. Temos aqui, o máximo might, ele dá 10% de afinidade, porém, quando o seu vigor, né, está no máximo, então, nem com o de tanto, com ele que a gente está sempre esquivando, gastando ali o vigor, a bainha rápida no nível 3, graças ao nosso amuleto, exploração de fraqueza nível 3, basicamente, essa é a brincadeira, ela já garante um dano legal, tá? Mesmo decaindo, de certa forma, rápido, para o azul, como você tem o speed sharp, no nível 3 rapidinho, você pode estar voltando ali para o branco, mas ela bate forte ainda no azul, bate forte mesmo no verde, beleza? Agora, passando rapidamente pelas joias, tem uma joia aqui sem recuo, tá? Que é essa brace, para você não tomar dano no multiplayer, sobrou um slot aí, tem aqui uma joia tenderizer, né, que é a exploração de fraqueza, joia também de resistência a tordoamento, mais uma joia, exploração de fraqueza, e de resistência, mais uma tenderizer, duas aqui, para speed sharpening, né, que é a fiação rápida, e a última de speed sharpening, basicamente, duas de reforço de ataque, lá no nosso talismã. Dessa forma, então, eu encerro aqui o nosso vídeo, de progressão de build, eu espero que tenha sido útil para vocês, não esquece, meus amigos, de deixar a avaliação, um comentário, para você ajudar no engajamento desse vídeo, se você puder compartilhar, vai ajudar demais também, tá bom? É muito importante, se você está curtindo esse conteúdo aqui do canal, beleza? Então, não esquece de deixar um comentarinhozinho aí, para fortalecer. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Mas é isso, meus amigos, se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever, não esquece de dar uma olhadinha no nosso canal, e nos links que estão aí na descrição, o canal lá da Twitch, para você poder acompanhar as nossas lives, e é isso. Fique ligado aí, ative o sininho, para não perder os próximos vídeos, que vai ter vídeo aí das demais armas também. Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto